Os rapazes peronistas Todos unidos triunfaremos E como sempre daremos Um grito de coração Viva Perón Por esse grande argentino Quem tem sabido conquistar A grande massa do povo Combatendo o capitão Perón, Perón Você é o maior Meu generão Você é demais Perón, Perón O grande condutor Você é o primeiro Trabalhador A única verdade A realidade Pelos princípios Que trabalhou sem cesar Para que reine o povo A igualdade A igualdade E o amor Perón, Perón Perón, Perón Você é o maior Se farão argentino E seguindo o seu caminho Gritemos de coração Viva Perón Por essa argentino Por essa argentina grande Com o que São Martins sonhou Perón, Perón É a realidade É a realidade É a realidade efetiva Que devemos A Perón Perón, Perón Você é o maior Você é o maior Perum, perum, você é o maior, meu general, você é demais. Perum, perum, é um condutor, você é o primeiro trabalhador. Perum, perum, você é o maior, meu general, você é demais. Perum, perum, é um condutor, você é o primeiro trabalhador. Perum, perum, você é o maior, meu general, você é demais. Perum, perum, é um condutor, você é o primeiro trabalhador. Perum, perum, você é o maior, meu general, você é demais. Perum, perum, é um condutor, você é o primeiro trabalhador.